Esta aqui é a rua Antônio Scott. Em breve, esta rua que tem pouco mais de um quilômetro deve se tornar uma avenida e ganhar pelo menos 2.300 metros de extensão, fazendo assim uma ligação entre a rodovia Luiz Rosso e a rodovia Jorge Lacerda, o que vai se tornar um importante corredor até o bairro Universitário. Essa é uma obra que deve custar aí na faixa dos 20 milhões, sendo desses 20 milhões, 5 custeados pelo governo do estado e devem contemplar então terraplanagem, pavimentação asfáltica e também sinalização. Aqui onde nós estamos, será construída então uma grande avenida com pista dupla nos dois sentidos, com o canteiro central tendo uma ciclofaixa. A previsão é que tudo isso fique pronto em pelo menos dois anos.